Capal, toca na frente, não consegue fazer o domínio, não tá legal o Sassar. Olha o Doma. Não tá legal o Sassar. Rafael Limar. Tabela pra função. E o Matheus Bueno estão na posição de cobrança, a barreira do Goiás tem cinco jogadores. Precavido o goleiro Marcos. Chiquinho partiu pro cruzamento, olha o levantamento, a bola desviada! Gol! Com liberdade, o Rodrigo, pra fazer o lançar, buscava o Buba, o Buba se posicionava na tentativa do Rodrigo Alves. Gessimar, tocava lá no meio pro Samir, desarmado o Samir. Rafael Lima bem no corte. Aí o Rafael Lima, perna à direita, lançamento pro outro lado, vamos ver o domínio, vamos ver o domínio, vamos ver. A opção do... Foi ali ministrar a vitória. Com seca, já temos seis minutos, começo do segundo tempo em Curitiba, 0x0. Bola em profundidade pro Júnior Santos, mergulha, toca de cabeça, Rafael Lima. Ataque. Aí o Chiquinho na cobrança. Aí pra bola o Chiquinho. Vai lançar na grande área, muita gente ali. Chiquinho, autorizado, levantou com o pírico, toque de cabeça no canto. Gol! O do Curitiba! Rodrigo Rodrigues deu movimentação, pediu. Boa cobertura do zagueiro Rafael Lima. A bola vai sobrando com... Azir Pelotas e ganhou do Lontri. Ainda tem... Vitória e Paraná, tem ainda hoje Cuiabá e São Bento. E amanhã dois jogos. Ponte Preta e Guarani, Cristina e Sport. Ronaldo, Ezequiel. Deve ser Cascabel porque instintivamente o time recuou, começou a fazer um bloco médio. Tanto o técnico Marcelo Caranhato, quanto a equipe médica aqui do Cascadeiro. Toque do Rafael Lima. Não insiste Fábio. Rui pra cobrança do escanteio. Gol! Vitória, América Mineiro, São Bento e Guarani são os quatro últimos. Tony. Claudio Tencate querendo amarelo. O Príncipe já botou a bola em jogo. Alemão na frente. Rafael, ótima antecipação do zagueiro do Curitiba. Rafinha. Lá vai. Aí o Pio pra cobrança. Rafael Lima. Corta de qualquer maneira, busca o Sassar. No pego. Na grama. Na habilidade. Volta pra Nathanael. Deve ter um minutinho com o Caetano. Ceará não fica com ela. Pra cima dela, marcação do Rafael Lima.